Oxi, amanhã vai ser rindo de maio, minha, trazer alimento. Não é isso, Julinha, eu não sei nem o que eu vou trazer. A feira lá de casa já tá acabando e ainda se pai vê... E lá em casa só tem salchichimotando ela. Hoje lá em casa, oxi, eu vou trazer o que disse, mas barato se pai já vê, pai já boteu pra trabalhar que nem um escravo. Mas ela já tá acabando. Não é isso, professor, é chato, eu aprendi fone, eu não aprendi aqui. Não é isso, melhor ser ainda. Pra que ele vir pra escola aí, esse professor rei? Não é isso, não é, só vai pedir. Gente, gente, lá meu professor fica quieto, fica quieto, fica quieto. Bagunça essa aí, hein? Que bagunça, professor. Já deu a hora de vocês... Eita, mãe de modiça, isso é um bocado de vândalo. Ximaria. E não esqueça de trazer o que ele alimenta amanhã não, vô. Que que é esse, hein? Nesse. Ah, ó a Julinho que tá levando um quilo de cuscuz, pelo menos eu tô levando aquele macarrão. Pelo menos eu tô levando um quilo de cuscuz. E o Daniel que tá levando só um sal. Tá levando, tá levando. Eita, gente. Pega e tá ali o professor dormindo, mas na ponta da escola. Ele vem pra trabalhar pra ficar deitado, hein? Aqui não é o professor, não tá mais de óculos. Bora investigar, bora investigar, bora investigar. Ó, professor, aqui é o cuscuz, ó. Nosso lanche se dói trazer mesmo. Ó, professor, tá aqui o macarrão, viu? Parece que o homem tá sonhando comendo purê de batata, né? Oxi. Vai, vai. Ó, professor, o quilo de sal. Tome. E ainda achei bom, não reclame, não, viu? Tudinho pra sala de aula. Vai, 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 vai. Ó, o quilo de arroz. Pelo menos você trouxe o quilo de arroz. Gordinho desse jeito, só deve comer coisa boa. Dá as merendeiras agora. Ave Maria, nós já tô com fome, né? Eu também, eu vou repetir das vezes. Cadê esse merendor, hein? Bora, 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 mole de mudança. O lanche já tá pronto, vamos achar? Ô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, agora a gente trazer mesmo o lanche. E a obrigação de vocês trazer mesmo? E a prefeitura? O prefeito não tem dinheiro não pra botar lanche na escola, não. Vamos embora, vamos, vamos, vamos. Eu não sei que que escola é essa, viu? Vamos embora, o que eu tô ensinando a vocês? Mudança.